A Igreja de Várzea Paulista já vem desenvolvendo há muitos anos um trabalho lindo no Peru através de um Instituto Bíblico de Formação Teológica para Obreiros Locais e isso trouxe frutos no crescimento da Igreja Local de Puerto Maldonado e também de algumas outras cidades. Então queremos te apresentar alguns de nossos obreiros e os lugares onde eles têm semeado para o crescimento do reino. Bendiciones, meus queridos irmãos. Meu nome é Marlon Temoche. Rapaz do Senhor Jesus, sou o missionário Luiz Avelino. Sou o pastor Uziel Fijera. Sou o missionário Benjamim Serrano. Sou o missionário Richard D. Meu nome é Bartolomeu Camargo. Sou Eliasar. Sou o missionário Alisson. Sou o pastor Leôncio. Meu nome é Romulo Serrano. Minha esposa é Belém Yasmina Rodríguez e trabalho aqui quase, já vou para dois anos e meio, trabalhando aqui em Puerto Maldonado, em Las Lomas, em um anexo do Ministério Cosecha. peruano aqui, de nascimento. E sou casado com Cacha Franca de Souza, minha esposa brasileira. E Deus nos deu a oportunidade de trabalhar aqui em Puerto Maldonado. Estamos pastoreando aqui, em Puerto Maldonado, na igreja de Peniel. Estou casado com minha esposa hace já 8 anos atrás. Tenho uma filha de 5 meses. E tenho trabalhado hace 2 anos aproximadamente na igreja de um anexo de Betel, desse departamento de Madre de Deus. Estou há 13 anos no campo missionário, casado com a missionária Gloria. Minha função no campo missionário é que tenho a responsabilidade aqui na base missionária e também sou dirigente de uma congregação aqui em Puerto Maldonado. Hace 3 anos estou aqui em Peru. Tenho minha esposa, a missionária Julia Pardo. Agora me encontro em Cusco, Cusipata, trabalhando na obra, na missão, em uma comunidade quechua. Sou da cidade de Cusco. Tenho 34 anos. Estive 5 meses no Brasil, fazendo uma formação teológica para eu poder posteriormente dar aula aqui no Instituto Bíblico. Tenho 24 anos. Estou aqui no Peru um pouco mais de 3 anos, juntamente com a minha esposa Mayara e também a minha filha Sofia. Estamos ali no anexo, na congregação de Candamo, onde pastoreamos um pouco mais de 2 anos, servindo a um Senhor com um coração alegre por tudo que o Senhor tem feito aqui no Peru. Tenho 53 anos. Tenho minha esposa, estou casada. Tenho minha esposa, Felipe Alca Condori. Trabajo na obra desde 1999. E atualmente estou dirigindo um anexo a 30 quilômetros. Estou casado com Mônica Cruz. Hace 5 anos que cheguei em Lima para trabalhar de la mano com o pastor Alex Bogagio. Estamos aí, cooperando, ajudando em o que nós podamos. Minha esposa, a irmã Lini. Tenho três filhos, o Antony, Ana Gabriele e o Andrei. Nós estamos aqui em Porto Maldonado há cinco meses e estamos apoiando na base missionária. Os irmãos, continuem com esse mesmo propósito porque Deus tem salvado peruanos aqui. Que o Evangelho alcance lugar nos corações dos peruanos. Venha, se coloque de pé e venha para ser a obra missionária aqui no Peru. Muitos lugares, muitos povoados, muitas pessoas ainda não conhecem de Cristo. Uma oração constante para que a igreja possa crescer ainda mais. E por todo o ministério, que venha Deus a fortalecernos e a levantar mais obreros aqui, sobre todo. Por este país, para que toque seus corações que são tão duros em este país, para que aceitem a Cristo como o único e suficiente salvador. Deus bendiga Brasil e Deus também bendiga Perú.